Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na Sessão 4. E tu já imaginou um cenário em Dragon Ball onde a fusão não existisse? Não só a Potara ou a Metamoro, mas qualquer outro tipo? O que mudaria na história? Bom, é isso que iremos analisar no vídeo de hoje. E se a fusão não existisse em Dragon Ball? Já curtiu o tema? Então, deixa o seu like no começo do vídeo para fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva. Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí. Galera, mas antes, saca só essa oportunidade que trago para vocês. Lembro da primeira vez que assisti Dragon Ball em japonês e achei bem estranho e até engraçado ouvir aquele idioma. Mas quando tive que acompanhar o anime sem dublagem, foi aí que senti a necessidade de aprender japonês. Dragon Ball me despertou esse interesse. Mas eu sei que muitos de vocês, pelo menos uma vez na vida, já quis aprender esse idioma que parece ser tão difícil, mas que na verdade, com as técnicas corretas e o auxílio de um bom profissional, isso será possível. Saca só! Chega de falar apenas Baka ou Nani e comece a falar de fato como seus personagens de animes favoritos, seja qual for. Quer saber mais? Aqui na descrição deixei um vídeo onde você verá que até uma criança de 12 anos conseguiu aprender a falar japonês em poucos dias de uma forma simples e eficaz. Clica no link e depois me conta o que você achou, beleza? Dito isso, bora pro vídeo! Galera, antes de tudo, devemos entender que a fusão realmente se popularizou na saga Majin Buu, com o surgimento de Gotenks. Porém, essa habilidade de juntar dois corpos em um só, já tinha sido vista há muito tempo lá na saga Namek, onde vimos Piccolo se unindo com Neil pra lutar com Freza. E também mais tarde vimos ele fazer isso com Kami-sama. Mas o que realmente chamou a atenção de nós fãs, foi a fusão executada através da dança Metamoro, e mais tarde a executada pelos brincos Potara. Diferente da fusão realizada por Piccolo, que apesar dele ter ficado muito forte, não foi capaz de derrotar os vilões que enfrentou. Já as fusões, tanto Potara quanto a Metamoro, foram não só importantes pra combater os vilões, mas pra compor a história da franquia. Você já pensou o que mudaria de fato no enredo de Dragon Ball, sem a presença da técnica chamada fusão? Vamos entender isso a partir de agora. Primeiro, vamos analisar a fusão que Piccolo fez com Neil. E aqui, percebemos que muita coisa não mudaria na história. Porque com ela, ou sem ela, o Namekuzedi não seria capaz de derrotar Freza. Porém, há um detalhe muito importante. Graças a essa fusão, Piccolo conseguiu segurar Freza por muito mais tempo. E sem ela, talvez, o vilão teria eliminado não só ele, mas todos os outros de forma imediata. Pois é, galera. Então, apesar do Verdão não ter ganhado aquele combate, essa técnica ajudou ele muito a ganhar tempo. Pois é. Pulando agora pra saga Majin Buu, é aqui que as coisas mudariam de fato. Sem a fusão, galera, não teríamos Gotenks. Mas, portanto, Goku, ao ir de encontro com Majin Buu, usaria todas as suas forças pra derrotar o vilão na sua fase 3. Porém, apesar do Sayajin dizer que talvez teria uma pequena chance de vencer Majin Buu, ele não teria tempo pra isso. Pois lembre-se que Goku tinha apenas um dia na Terra e na sua fase 3. Esse tempo diminuiria. Pois é, certamente Goku não teria tempo de lutar ou derrotar Majin Buu e voltaria pro outro mundo. E a única esperança seria Gohan, que estaria treinando com o velho Kaioshin. Majin Buu, já na sua forma de Super Buu, mataria todos os guerreiros Z que se encontravam na plataforma celeste. Incluindo Goten e Trunks, os transformando em chocolates. Gohan, após o seu treinamento, ficaria muito forte, iria lutar com o Super Buu, porém, ele perderia por vacilo. E por não resolver aquele combate quando pôde. E com isso, é absorvido pelo vilão. Nesse momento, o cenário que temos é o seguinte. Goku no planeta do Kaioshin e Vegeta no outro mundo. E por mais que Goku e Vegeta fossem pra Terra, juntar suas forças contra o vilão, eles não conseguiriam. Lembra que Goku só foi pra Terra porque ele pretendia se fundir com o Gohan. E como nessa história não existe fusão, provavelmente Goku só teria ido mesmo pra tentar ajudar o seu filho. Galera, vocês percebem que Goku e Vegeta sem a fusão estariam numa situação bem complicada? Pois é, e talvez a atitude mais sábia do Goku naquele momento fosse fugir em busca de uma nova estratégia. E provavelmente ele voltaria com Vegeta pro planeta do Kaioshin em busca de uma nova solução. Talvez Goku pediria pro velho Kaioshin que o treinasse. Mas eles estariam sem tempo pra isso. E talvez galera, a única forma que o velho encontrou de ajudar Goku a derrotar o vilão, foi desbloquear uma nova transformação no Saiyajin, assim como fez lá em Dragon Ball GT, trazendo a cauda de Goku de volta. Isso seria um caminho viável sim. E teríamos talvez o Super Saiyajin 4 oficializado se a fusão não existisse na franquia. Com essa transformação galera, Goku estaria mais que preparado pra derrotar Majin Buu. E o final da história que conhecemos hoje seria totalmente diferente. Não só o final da saga Majin Buu seria diferente, mas os finais como a luta contra a Janemba, não teríamos aí o Godita, mas sim o Super Saiyajin nível 4, na luta contra a Black não teríamos Vegito, contra a Broly não teríamos o Godita e por aí vai. Então galera, vocês percebem que mesmo sem a fusão em Dragon Ball, certamente os criadores encontrariam uma nova solução com várias possibilidades. Portanto, nem tudo estaria perdido. Mas é claro que isso é apenas uma teoria. Mas conta aqui o que você acha que poderia acontecer se a fusão não existisse em Dragon Ball. Não esqueçam do like e também compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou valeu e até o próximo vídeo. Fui!